Quando a gente tenta silenciar, quando a gente fala assim, ah, eu vou silenciar, eu vou aquietar, a gente acha que a gente vai parar ou vai dar uma pausa nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, como se isso fosse possível. Tudo tem uma função, né? Tudo tem um projeto de vida. Então, qual é a função do mental concreto? Pensar, ele não serve para mais nada, ele não sabe fazer outra coisa, ele não tem função. Quando o mental fica querendo fazer o serviço do emocional, dá ruim, não dá? Então, é assim, ele só tem essa função, então você não pode tirar a função dele. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o silêncio não é silencioso. Não posso esperar o mundo fazer silêncio para eu meditar. É justamente porque está muito barulho que eu vou aquietar. E eu vou criar um campo em mim que este barulho externo não me afete.